Como instalar uma churrasqueira fixa? Nível de dificuldade, dois martelos. Redescubra o encanto da cozinha ao ar livre, instalando uma churrasqueira em alvenaria. Trata-se de um trabalho simples, graças à colagem dos elementos. Irá precisar de uma churrasqueira, cimento para revestimento exteriores, cimento branco e areia. Basta ter uma régua metálica, nível de bolha, fio de prumo, lápis, fida métrica, gamela, colher de pedreiro, colher de pedreiro de bico redondo, massa de borracha, pequenos calços de madeira, balde, escova, violino e esponja. Escolha um local abrigado de ventos dominantes e afastado de vegetação suscetível de iniciar fogo. É preferível encostá-la a uma parede para evitar contactos com a traseira da churrasqueira, a qual pode atingir temperaturas altas. Instale a churrasqueira sobre uma superfície plana, resistente e estável, como uma laje de cimento. Se necessário, faça a laje à medida. Com 30 cm de profundidade, e cheia com uma camada de pedras de 15 cm. Verifique a horizontalidade da cofragem. Instale os ferros para betão de 10 mm de diâmetro e despejo de cimento. Nivele com régua e deixe endurecer uns dias. Consulte o manual para ver a posição dos suportes verticais na laje. Coloque os elementos no chão, respeitando escrupulosamente as distâncias, começando pela direita, e marque a sua posição com o lápis. A junção da churrasqueira realiza-se por colagem dupla com uma fagadeira dentada. Prepare a argamassa para os primeiros elementos e cimento para os outros. Espalhe uma camada uniforme por baixo da sapata e depois na laje, pousando o elemento em vez de o deslizar. Verifique os níveis à medida que faz a montagem. Fixe os primeiros três suportes verticais ao chão, seguidos do pequeno elemento perpendicular com a placa por cima. Antes de montar, o último suporte vertical. Verifique o perfeito alinhamento dos suportes verticais, se estão aprumados e nivelados. Col e pôs em seguida o tabuleiro em arco que assenta nos suportes verticais do meio. Aplique alguns golpes de maço com a ajuda de uma tábua de madeira para regular o posicionamento. A placa, dividida em duas peças, assenta na parte superior dos suportes verticais. Respeite o alinhamento e os rebordos. Verifique com o nível de bolha e corrija, se necessário, com pequenos golpes de maço ou eleve com os calços de madeira. Col a primeira lateral da churrasqueira alinhada com o suporte vertical em baixo e verifique se está perfeitamente vertical. Se necessário, ajuste com pequenos calços de madeira. Depois, col o fundo da churrasqueira em cima da placa e encostado à lateral já montada. Depois, instale a outra lateral. Instale a soleira refratária por cima da placa, mas sem a colar, para que possa dilatar livremente. A seguir, cole a placa vertical da soleira refratária e as duas faces refratárias. Cada lateral da churrasqueira receberá um suporte para cobertura, colado horizontalmente, seguido do tabuleiro em arco colado que reveste a parte superior da churrasqueira. Verifique a verticalidade e o alinhamento para preservar a estética. Espalhe cola pelas faces superiores do tabuleiro dos apoios laterais para montar os dois elementos da cobertura. Cêntre-os, respeitando as indicações do manual. Para fazer as juntas, prepare uma mistura de uma parte de cimento branco por trás de areia. Tabe todas as juntas com a ponta da colher de pedreiro de bico redondo e retire o excesso sem esperar o endurecimento. Esfregue a área das juntas com uma escova violino molhada com água abundante e conclua com a passagem de uma esponja úmida. Para sua segurança, não utilize álcool ou líquidos inflamáveis para acender ou reacender o fogo. Aguarde 48 horas antes de acender a churrasqueira para que a alvenaria seque lentamente. Depois disso, felicize com as refeições ao ar livre.